E aí, pessoas, tranquilidade? Aqui quem vos fala sou eu, Gabriel Guimarães, a figura falante e pensante deste canal. Bom, rapaziada, então, hoje eu trouxe aqui pra vocês o segundo episódio do novo quadro X1 de Managers. Deu muito sucesso, bombou o outro vídeo. E hoje eu trouxe outro amigo aqui pra participar. E com vocês, Pedrão. E aí, Pedrão, tranquilo? E aí, galera. Boa tarde, tudo bem? Pedrão é o cara que é fissurado pelo Manchester United. Esse vídeo com ele não poderia ser diferente. Então, o vídeo de hoje é sobre o Manchester United. Antes disso, eu só vou repassar rapidinho os critérios e as regrinhas desse nosso joguinho. Primeiro, a gente vai contar a probabilidade dos jogadores de saírem do seu clube atual e irem pro novo clube em questão, que é, no caso, o Manchester. E nós vamos também fazer o saldo de quanto o clube gastou, quanto o clube recebeu no valor das transferências. Vamos fazer a continha e, com isso, vai dar o resultado, que provavelmente vai ser negativo pra ambos os times. Porque, obviamente, a gente tá evoluindo o time, então tem que gastar um pouquinho mais dinheiro. E três, e o último, aí vai meio que no critério desempate. Se você achou que os dois clubes tiveram uma linha de contratação boa, a probabilidade é ok dos jogadores se transferirem pra esse time, você vai pelo gosto pessoal do time. Então, você olha assim e fala, os dois times estão equilibrados, mas eu prefiro o time do Pedrão, os jogadores me agradam mais, e é isso, critério desempate, e é nóis. Bom, e antes de cada um falar seu time, eu vou começar com a lista de dispensados, que eu e o Pedro a gente conversou, e chegou num acordo. Começando com o Phil Jones, com um valor de mercado de 7 milhões de euros. Temos o Rojo, que tá emprestado atualmente ao Estudiantes, e tem um valor de mercado de 8 milhões de euros. Temos o Mata, Juan Mata, com um valor estipulado de 9,5 milhões de euros. Jesse Linga, com um valor de 17,5 milhões de euros. O chileno Alex Sanchi, que está emprestado a Inter de Milão, tem um valor estipulado de 16 milhões de euros. Temos o zagueiro Smalling, o valor de mercado de 16 milhões de euros, e atualmente está emprestado a Roma. E, por último, temos o Matite, com um valor estipulado de 16 milhões de euros. E o total, o lucro que a gente teria vendendo todos esses jogadores, pelo valor de mercado deles, estipulado, obviamente, pelo Transfer Marketing, não por mim, porque, né? É de 90 milhões de euros. Então, o nosso lucro na janela, agora, é de 90 milhões de euros. E o defensor da minha meta, do meu Manchester United, é ele, De Gea, que continua no elenco. Avançando para a lateral direita, eu mantenho o Ambe Saka, que fez uma última temporada excepcional. Na zaga, no miolo de zaga, temos Maguire, que, sim, vai continuar no time. Zagueiro alto, forte, bom para a Premier League. E o meu quarto zagueiro, o meu zagueiro canhoto. Na minha contratação, temos ele, Jonathan Tah, zagueiro do Bayer Leverkusen, 24 anos, e com valor de mercado de 29,5 milhões de euros. O maluco é alto, forte, imponente, zagueiro bruto, bom para a Premier League. Avançando para a lateral esquerda, temos Alex Telles. O brasileiro está comendo a bola, ó. Já faz tempo no Porto. Tem 27 anos e um valor de mercado de 32 milhões de euros. Eu acho que com a chegada do Alex Telles, acabou. Não temos mais problemas na lateral esquerda, o time dos Rats. Avançando para o primeiro volante, eu tenho uma surpresa. Espanhol, Fabian Ruiz, do Napoli, 24 anos, e com valor de mercado de 48 milhões de euros. Fabian, nas duas últimas temporadas no Napoli, jogou muito, barrou o Alain, Alain virou banco. Com a saída do Jorginho para o Chelsea, ele vestiu a camisa, jogou dono da posição fino, vai se adaptar muito bem ao Manchester United. Avançando, temos Pogba e Bruno Fernandes, que vão continuar fazendo a dupla de meio-campistas do Monster. Na ponta direita, eu mantenho o Rashford, craque, jovem inglês, joga muito. Agora temos o porém. De atacante, temos o Martial. Eu já estava desistindo dele, confesso, mas nos últimos seis meses, o malandro vem jogando muito, comendo a bola, faz gol atrás de gol. E o francês, então, na minha opinião, acho que se encontrou nos rags e continuou no time. Agora, na ponta esquerda, temos a minha contratação, a surpresa, e é ele, o irmão do Hazard, Morgan Hazard. De 27 anos, joga atualmente no Borussia Dortmund, e o seu valor de mercado é de 32 milhões de euros. Joga muito. Já há duas temporadas, jogando mais que o irmão, e ele fecha o meu time. E aí, você, Pedrão, qual é o seu time que você trouxe para a gente para bater de frente com o meu? E aí? Pois bem. Bom, no meu United, eu vou manter o gol de AGEA no gol. Na defesa, o Intocáveis também, o Ambi Saka e o Maguire. Na defesa, o outro zagueiro, poderia ser a concorrência, poderia ser uma concorrência, que é o Veltman, zagueiro do Ajax, valor de mercado de 9 milhões e 900 mil euros. Um zagueiro bem em conta para os padrões do United. E na lateral esquerda, poderia vir também numa outra concorrência, que o Shaw já é titular, mas poderia ter contato com o Marcos Acunha, lateral esquerdo do Sporting. Valor de mercado de 10 milhões e 300 mil euros. Não é um valor caro também para o United, e contribuiria bem. Para o meio campo, Pogba e Bruno Fernandes estão dando muita liga, mas seriam mantidos com certeza. Aí eu contaria com serviços de Rames Rodrigues, meio campo encostado do Real Madrid, 28 milhões e 800 mil euros, e que certamente daria mais um toque de maestria nesse meio campo do United, junto com os outros dois. Para o ataque, aí podem vir maiores ambições. Contaria na direita com o Jadon Sancho, ponta do Borussia Dortmund, valor de mercado de 108 milhões e 300 mil euros. A ponta esquerda, o Marcos Rashford, poderia revezar com ele. Já conhecemos muito bem o Rashford, prata da casa. E nosso homem gol, Martial, está mortal nessa temporada, não tem como deixar ele de fora. Ele é o cara que vai resolver na nossa próxima temporada, com certeza. E esses foram os times escolhidos e feitos por nós dois. Eu vou falar um pouquinho mais agora do meu time, que, no caso, eu tive que gastar uma bagatela de 141,5 milhões de euros para contar com esse meu time, com esse elenco maravilhoso. Achei o time muito bom. Um time forte, alto, padrão de Premier League. O Fábio Ruiz foi um cara que, assim, nos últimos dois anos vem jogando muito. Ele pode jogar muito de primeiro volante, tanto quanto de segundo volante. O cara é sensacional. Desarma fácil, bom passe, bela leitura de jogo. E o Alex Telles, para mim, já estava fazendo hora extra no Porto, entendeu? Tirei ele de lá. O cara ataca muito. Tem mais de 10 gols na temporada, entendeu? O cara fenomenal. E o meu pontinha, o irmão do Hazard. Só para quem vê e acompanha o Campeonato Alemão sabe o quanto esse moleque está jogando muito. Sabe o quanto ele está dando um banho no irmão dele. É craque, genial. E é isso. E você, Pedrão? O que você tem para falar? Os poréns que você tem para falar do seu time? Bom, acredito que o time ficou bem equilibrado também. E ousado, diria. O United é um time que, na próxima temporada, não seria absurdo pensar em títulos e as principais competições europeias. Como disse, a contratação do Veltman para a defesa seria interessante pela questão da concorrência na defesa. O United tem bons zagueiros no elenco. E pode contar com peças boas vindas da base. O Veltman, chegando ali, ele contribuiria para ter um bom número de zagueiros no elenco e manteria uma competição interessante entre as peças que foram utilizadas. O nome do Acunha surgiu porque ele também é um atacante. Ele, no Sporting, ele joga tanto como lateral esquerdo, como ponta esquerda. Então, pode ser uma opção interessante, principalmente na questão ofensiva do United, podendo chegar na linha de fundo para alçar mais bolas na área, tendo atacantes para poder fazer o jogo aéreo. Para o meio-campo, pensei com muito carinho no nome do Rames Rodrigues, porque seria muito interessante ele ser transferido para um clube grande e recuperar o prestígio do futebol. Ele veio de uma Copa de Mundo estupenda em 2014. Foi artilheiro. Então, é um cara que merece recuperar o prestígio dele no mundo do futebol. Não merece ficar encostado em clubes de grande porte na Europa. E, para fechar, Jadon Sancho, o cara do momento, também uma das sensações no futebol europeu e mundial. Ele faria muito bem o lado de campo para o United, porque ele poderia muito bem inverter com o Marcial, com o Rashford, que também são jogadores que estão acostumados com esse tipo de função. E já há rumores circulando de que ele estaria interessado em transferir para o United. Então, cairia como uma luva nesse time. Com certeza. E só mais uma coisa que eu queria enfatizar em relação ao meu time, das minhas decisões, o que me levou a chegar nesses nomes aqui. Eu gostaria de ter posto uns nomes mais fortes, de mais peso, até para concorrer um pouco com o Jadon Sancho, do nosso amigo Pedro. Porém, o Manchester United, ele provavelmente não vai se classificar para a Liga dos Campeões na próxima temporada. Então, muitos jogadores que poderiam cogitar em ir para o time de Manchester, talvez acabe não se transferindo justamente porque o Manchester United, temporada que vem, provavelmente não vai jogar Champions League. Está em sexto lugar, se não me engano. Ainda tem o Wolves na frente, o Chelsea na quarta colocação e o Leicester em terceiro. Então, tipo assim, a briga é um pouco difícil para o Manchester nesse momento, no campeonato inglês. Então, eu levei em consideração também, obviamente, a probabilidade do jogador se transferir para o time. Eu cogitei muito, muito sério em pegar o Aubameyang, mas o Gabonete falou que não fica no Arsenal justamente porque ele não está jogando a Champions League. Então, não tem como eu trazer ele para o Manchester porque eu não teria coerência nenhuma com o que ele disse, porque o Manchester não vai jogar a Champions League temporada que vem. Por isso, eu escolhi esses nomes. E, Pedrão, você só esqueceu de dizer quanto custou o seu time só nas contratações. Bom, o total aqui nas contratações rendeu 154 milhões e 800 mil euros de total de transferências. E agora, para terminar, eu vou botar os dois times aqui lado a lado para você comparar e decidir quem que você acha que levou esse desafio. Logicamente, é baseado nos critérios que a gente disse anteriormente. Todos os critérios importam muito para a seleção e para a escolha dos nomes. E eu vou deixar aqui também o saldo que cada clube teve em cada janela. Cada Manchester teve em cada janela. O orçamento que foi gasto para cada time. E é isso, pessoas. Times já lado a lado. Times apostos para vocês tomarem a decisão. Decidam. Levem em consideração os critérios que a gente usou nesse vídeo. Eu vou fazer uma enquete lá no meu Instagram. Ou seja, se você não me segue, vou deixar o Instagram passando aqui na tela. Me siga. Vote na enquete. mas, obviamente, vou frisar de novo usando os critérios desse vídeo. E é isso. Se despeça, Pedrão, do meu público maravilhoso. Fale aí o que você quiser. Valeu, galera. Obrigado aí por prestigiar o canal do Gabriel. Espero que goste dos times que montamos aí. Mas votem no meu. É, obviamente, não escutem o Pedrão. Obviamente, o meu time está melhor, entendeu? Não levem em consideração nada que ele disse nesse final. Brincadeira, Pedro. Então é isso, pessoas. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, divulguem esse canal para mais gente, entendeu? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam das nossas escolhas. E, lógico, lógico, se inscrevam no canal, porque isso ajuda muito. Vamos chegar aos 100 inscritos até o final do ano. Será que a gente consegue? Eu acho que a gente consegue. Está chegando rapidinho. Então é isso, meu povo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo. Até a próxima.